E aí galera, pessoal do vídeo de hoje, mais um vídeo galera de Roblox E galera, é o seguinte, esse é um minigame do Roblox muito da hora Eu não sei exatamente o nome dele, mas o nome do mapa é Roblox, Robin e Super-Heroes E é o seguinte, a gente tem meio que uma fabricazinha que a gente tem que construir nos nossos vídeos de Super-Heroes Eu peguei aqui meio que uma fábrica, né, e... Eu não sei o nome, não sei se vocês são profissionais de Roblox, me desculpem por um semestre Mas eu joguei esse aqui um pouco e eu sei como funciona Mais ou menos como funciona Beleza, você seleciona meio que sua casinha Eu só consegui selecionar o Batman Eu queria ser o Robin, na verdade Mas o cara acabou pegando o Robin, então, chorou pra mim E a gente, galera, tem que criar esse dropper aqui Esse dropper, vamos dizer que é meio que uma fábricazinha Que ainda é conseguindo dinheiro pra comprar nossas armaduras, nossas roupas de Super-Heroes Isso é muito legal Por quê? Cada um tá construindo ali, ó Ó, o cara tem dois droppers já Esse aqui é o dropper Dois droppers já Eu preciso juntar um pouco de dinheiro Eu tenho um quanto? Eu tenho 35 A gente, toda vez que coletar dinheiro, tem que vir aqui, pegar o dinheiro E comprar mais e aumentar Porque daí, daqui a pouco, vão começar, galera, a ter armas E vão começar a matar um dos outros Isso é muito legal Matar um dos outros No joguinho E vai ter armas também Por exemplo, vocês estão vendo aqui o Super-Heroes que tem quem? Tem o Batman, que sou eu Que não consegui pegar Tem o Superman Tem o Killer Rain, que é o de Star Wars Que eu não sei o que ele tá fazendo aqui Mas tem Tem o Beast Boy Eu não sei o que é o Beast Boy Quem é o Beast Boy, galera? Eu não lembro o que é o Beast Boy Bom, tem um Beast Boy Tem um Cyborg E tem um Rob Eu não consegui pegar Eu não consegui pegar o Rob Não consegui pegar o Rob Fiquei triste Bom, o chefe de quanto dinheiro eu tenho Eu tenho um 160 Dá pra gente comprar já um dropper A gente tem que sempre investir, galera O próximo Rob é 300 No começo, a gente tem meio que juntar dinheiro mesmo A gente já pode comprar uma muralinha Quando tiver mais dinheiro Os droppers ali tá mais rápidos O Pregrade Conveyor Não sei o que é isso Bom, galera Eu já dei uma evoluída na nossa base Já podem ver, tem 3 droppers E vamos pegar aqui mais um dinheiro E vamos criar o... Vamos comprar, né? O Mega Dropper É o bem grandão O próximo dropper é de 1.500 É bastante caro Vai ser difícil de conseguir essa quantia Mas, galera Olha os nossos inimigos como estão O cara tem praticamente uma casinha já pronta Olha aquilo ali Já tem a base pronta Ó, o cara vai pegar agora o Cyborg Eu sou o Batman Então o Batman não tem esse poder Então eu não sei como vai ser, né? Ó, eu já posso comprar a sala de armas Legal, isso é legal Tudo vai ser legal Eu peguei um pouco de dinheiro, galera Eu vou comprar essa muralhazinha, né? Vamos prevenir, né? Ah, tem como melhorar a muralha já Eu vou juntar agora, galera 1.500 dólares É o dinheiro Vou chamar de dinheiro 1.500 dinheiros Pra gente comprar um Mega Dropper É melhor só ficar investindo isso aqui Depois a gente veste tudo em armadura Sala e tudo Pra depois a gente tacar os nossos inimigos E galera, é o seguinte Você joga Roblox experiente no jogo Que não é muito difícil ser melhor que eu É... Cria pra mim um skin Um skin do meu bonequinho Porque eu tô com esse skin aqui Esse skin é legal Mas não é Não é eu Eu não me sinto nele, entendeu? Cria um skin pra mim Baseado na minha do Minecraft Ou que eu não sei criar skin nesse jogo Por favor, galera Eu não sei, sério Cria skin Manda pra mim no Twitter Que eu vou lhe agradecer Eu vou dar uma mensagem de muito obrigado Mas por favor, galera Se você sabe mexer em skin nesse jogo Por favor, manda pra mim no Twitter Bom A gente conseguiu 1.500 Já vamos comprar os Mega Dropper E o Super Mega Dropper 2.000 Ah, não É muito dinheiro Pelo menos a gente tá juntando dinheiro mais rápido E os nossos inimigos Estão bem muito mais fortes que a gente A gente não tem a sala de arma Não tem nada ainda Os caras... Ah, tomar um saco aqui ali, hein Hum, galera Tô muito pra trás não Vai que a galera Prefere investir nas armaduras e muralhas Do que investir em... Na fábrica em si Bom Pegamos aqui 800 Porque eu tô investindo nisso aqui, galera Porque a melhor coisa que tem pra investir nisso é nisso aqui Depois a gente investe em outra coisa Os caras não vão conseguir tacar a gente agora Não vai ter quase nada pra tacar a gente Investe nisso aqui Que vai aumentar a nossa quantia Tipo, investimento mesmo 2.000 Vou comprar um Super Mega Dropper Foda-lástico E a gente... Eu tenho que cuidar pra não pisar nessas coisas aqui Senão eu vou acabar gastando meu dinheiro Tem um cara ali, ó Que tá comprando ali Já tem dois... Ó o nosso vizinho Vamos dar pro vizinho Ó o cara tá pendendo o time aqui, ó Hello Manda pra ele olá Olá, amigo Isso é olá em inglês, galera Estou testando o inglês pra vocês, tá vendo? Já tô vendo também a cultura Olha Já que ele não deu oi, galera, de volta Quando ele voltar aqui a gente ia quebrar a carra dele Eu acho que isso não é possível, né? Mas a gente consegue fazer uma destruiçãozinha Olha, ele não deu olá de volta, entendeu? Eita, eu pisei aqui Ah, não Sua armadilha em mim, galera Tá vendo? Foi tudo o plano dele Pelo menos a gente conseguiu o dinheiro, né? Vamos comprar aqui o Super Mega Drop Comprar o Pre-Grade O Pre-Grade é mil, é baratinho, ó O Super Mega Drop Ainda consegui dinheiro voando agora Olha a pressão Tá em quanto já? 300, 400 435 A gente tá ficando muito rico rápido E o cara ali O cara não me deu olá Vamos testar o olá dos vizinhos, galera Cadê esse cara aqui? É o Dracon o nome dele Vamos dar olá pra ele Hello Ah, não Galera, é Se vocês perceberam Tem um laser na porta ali E aquele laser Me matou É Tenho que cuidar com lasers Que ficam na porta, galera É muito bom ter cuidado Comprei um Pre-Grade agora Deixa eu ver se eu compro Mas eu compro pra ele Super Mega Drop Dá pra comprar outro Super Mega Drop ali É O negócio é investir em drop Depois investe em laser Porque ali foi feia a morte Eu fui dar um olá pro cara Eu morri na porta Tudo bem Tudo bem Eita, eu comprei muralha Sem querer de novo Ah, não, galera Eu vou parar de passar por aqui Tem que juntar dinheiro Vai ver os caras Construir a muralha assim Pisando sem querer Super Mega Drop 2500 Não falta muito, não Opa, quase, hein Oh, cuidado, galera O jogo quer me enganar Pra ele comprar as coisas Ó, falta pouco Falta pouco Aí, pegamos 2500 Vamos comprar os Mega Drop Agora a gente vai ter bastante dinheiro Tipo Nossa Senhora 5 mil Ah, não Comprar o Droper do Batman Que legal Não, comprar o Droper Mocego Agora tá certo Bom, galera Se vocês se separarem É Eu tenho muitos Droppers, né Vocês já podem ver Eu tenho vários Droppers aqui E nossos adversários Não tem quase nenhum Dropper Olha aqui, ó O da esquerda não tem Porque ele começou muito depois que eu Olha, não tem muito Dropper O da direita não tem Dropper desse lado Eu já tenho Dropper desse lado Aquilo ali também não tem Não sei se aquele ali O azul tem Mas ele parece que não tem A gente tá vendo Não tem É, pelo jeito eu tô na vantagem de Droppers Isso quer dizer que no futuro Eu vou ter mais dinheiro que todo mundo Se eu não começar a gastar com besteira E nem pisar nesses negócios sem querer, né Tenho 4 mil O próximo Dropper que eu tenho que comprar É 7 mil É muito dinheiro Eu tô Pelo menos eu tô ganhando meu dinheiro mais rápido, né Porque eu tenho vários Droppers Daí eu vou começar a upar isso aqui Upa, tudo de uma vez Ah não, galera Olha aqui ali Todo mundo reunido Eles estão fazendo uma reunião contra mim Só pode ser isso, amigos Então não temos que nos preparar Eu tô juntando 9 mil Pra comprar um Ah, já juntei já O Super Mini Dropper Eu invisto muito nisso aqui Que no futuro é me... Nossa senhora Batman Dropper Bom, galera Que época eu vou começar a comprar armas Esse jogo Se limpe, parar pra pensar Lembra muito a Gores, né A fase de preparação Depois de atacar os caras, né É, só que aquele cara tem laser na porta Eu não sei como eu vou entrar na base dele Com laser na porta O baixo não tem super poderes Mas tem aqueles, né Acessórios Será que tem algum acessório Que faz eu Pelo menos subir No pé da casa dele? Deve ter algum Porque pra comprar teto É muito caro E tipo, demora muito pra comprar É só no finalzinho do jogo mesmo Esse... Ah, galera Nosso fábrica vai aumentar tanto Que vai ter segunda Vai ter tudo É gigante É gigante esse jogo E a gente tá juntando muito dinheiro Eu só invisto em dropper agora Pra depois gastar Comprar tudo uma vez Quando a gente comprar, galera Vai ser muito louco Galera, eu juntei o máximo possível De dropper Pelo menos nesse andado Dá pra criar vários Teve vários andares com droppers Mas desse andado Eu já atingi o número máximo De droppers O último era 15 mil E eu só pensei que ele comprei o laser, né Como vocês estão percebendo aqui Tem um laser aqui na porta Bom, agora a gente vai ganhar dinheiro brincando Olha assim Vamos pra tudo agora Agora é o momento de ir pra tudo Meu Deus É muito dinheiro entrando Olha isso aqui 5 mil Vamos comprar a sala de armas Vamos pra muralha Vamos comprar a segunda piso Comprar escadas Não dá ainda Faltou dinheiro aqui Olha, eu queria comprar uma pistola já Comprar um Gapleyhook Oh, o Gapleyhook é bom, hein Comprar o quê? A pistola Vou pegar o nosso Gapleyhook aqui O que a gente faz com isso? Ô, louco Ô, louco A gente sobe, beleza É isso, é legal Isso é legal Principalmente pra subir em cima do teto dos caras, né Isso eu tava esperando Esse Gapleyhook Tem uma pistola também Vamos comprar essa pistola Vamos pra cima da galera Vamos Vamos pelo menos Ó, o número de kills Ninguém matou ninguém ainda Mas todo mundo Quase todo mundo já morreu Eu fui um exemplo Que eu morri na portinha do cara lá Mas vamos lá Eu comprei a pistola Ih, eu comprei a pistola Tem que ir lá pegar, né Olha essa pistola Nossa, galera Olha isso aqui Que é isso Tem até os batimentos cardíacos Aqui, ó Aqui eu peguei O jogo tá sem som, galera Porque Esse jogo assim Ele tem um som Mas não é muito legal Opa, peguei Ah, não Ah, ele botou uma porta Só uma coisa que ele mal sabe, galera Que eu tenho isso aqui, ó Errei Pera aqui Ô, louco Eu vou subir no teto dele Ah Ih, não dá não Opa, dá sim, galera Eu acho que dá, hein Calma, amiga Eu vou subir na sua cara Opa, ali, ó Não deu, não deu, não deu Ele não conseguiu pegar ele Porque ele tava com a porta Mas aquele dali Não tem nem muralha Nossa Deixa eu tacar o Gapling Hook Lá na frente É, o Gapling Hook Parece que ele vai pra cima Aquilo Ô, ele tem uma espada É o Kilo Rain O que é isso? Ah, ele tá indo pra casa Do cara lá Ó o cara que entra em mim Calma, galera O cara tá lagado Opa Boa, boa Ganhamos, galera Nosso primeiro aqui, ó Foi nosso aqui, ó Não sei Agora não tá aparecendo Que foi nosso aqui, ó Ele só parece que ele morreu Ah, não Não apareceu Ah, não, cara Calma, calma, calma Ah, ele tá tentando Bater com a espada Não, por favor, né, amigo Amigo, você não vai ganhar Falou Ih, o cara ficou bravo Caraca, 19 mil Amigo, sai da minha casa Ó, ó Ele ficando louco Não tá saindo nem um tiro nele Que triste Bom, temos 21 mil Vamos fazer o que com esses 21 mil? Comprar tudo o que der, né Comprar escadas Vamos lá, segundo andar agora Comprar luzes Ó, que chique Agora isso aqui é uma fábrica bonita Sobrou 15 mil, galera Dá pra comprar o quê? Comprar partes Como assim partes? Caminhos, eu acho Comprar sala de arma Comprar small conveyor Deixa eu ver o que é isso Ah, pra comprar novos droppers Legal, legal, legal Isso é bom Mas vamos gastar logo Nosso dinheiro que a gente tem aqui Comprar muralhas aqui Beleza, agora temos muralhas Para o segundo andar Que chique Eu sou o Batman, muito chique Só que não tem a roupinha do Batman ainda, né Vou ter no futuro Olha, olha o cara ali Oh, louco O cara tá me desafiando Pra um duelo Cara, tá saindo nenhuma bala Nossa senhora Calma Começou o tiroteio, galera Pera Sim Esse Eu não lembro se eu falei pra vocês Mas Esse mapa aqui Ele não tem Opa Ele não tem Eu tirei o som dele Porque ele toca uma música Que tem copyright E não pode colocar no vídeo, né Então é melhor não ter Bom Tem um 10k Dá pra comprar um drop lá em cima Eu preciso Renovar essa minha arma Pronto Comprei outra Tem como dropar ela? Ô, louco Eu tenho uma arma agora Amigo Opa Boa Dealtamos ele Só que não parece que foi o que dá a gente, né Mas tudo bem Não aparece Não sei por que não aparece Mas tudo bem, né Fazer o que? Tenho duas armas E eu queria saber como ter essa arma do inventário Não tem como, né É, pelo jeito eu não tenho como Vamos pegar o dinheiro que a gente pegou E comprar um novo Advanced Dropper É, galera Só multiplicando o dinheiro Ó, a gente tá com bastante dinheiro Acho que a gente já conseguiu Ó, 8 mil 8 mil dá pra comprar umas coisas lá em cima, hein Dá pra comprar umas coisas legais ali em cima Deixa eu ver o que a gente pode comprar Galera, olha isso A gente tá sendo atacado por esse cara Olha, eu vou mostrar uma coisa que eu aprendi Que eu aprendi aqui, ó, galera Vou mostrar isso aqui pra vocês Aqui, ó Tá vendo isso aqui? Dropando bomba nele O cara nem explodiu, não Ó, eu volto pra base agora Volta aqui Come back again Volta aqui de novo Acho que ele nunca mais volta Ou ele volta quando estiver bem armado, né Sou bravo, sou bravo Não vem pra minha base, não, galera Olha, eu só tô comprando um Mega Drop Eu podia comprar umas armas legais Mas depois que eu descobri que minha bomba tá Minha arma tá granada Não tem como, não, galera Não tem nem como Não tem nem como competir com o cara, bichinho Ó, lá vem outra Tá ali, ó É muito forte isso É muito topeio Bato não tacando granada Cadê o cara? Ele tava pra aqui, né? Ali, ó É, não tem como assar de longe É muito difícil sair com essa arma Olha o que eu vou fazer Opa Ô, louco Derrotamos Mais um Acho que eu não tô contando, infelizmente Mas fazer o que, né? Olha o que eu vou fazer da base do cara Taquei o mundo, meu Porque ele não vai ver nada mais na base dele Pronto Caraca Bando de um smoke Eu sou do mal mesmo, galera Não tem que ter pena desse cara, não É, eu vou comprar agora algumas coisas lá em cima Deixa eu ver o que dá pra comprar Eu não vou comprar super mega drop, não Vou comprar, deixa eu ver Caminhos PFC é o quê? Eu vou comprar por curiosidade, na verdade Nada PFC é nada É pra tirar o chão mais bonitinho Tudo bem Vamos atacar alguém aqui Ó, ó O que eu vou fazer O que aconteceu? Ah, o cara saiu do jogo Mas se eu pegar a fábrica dele também Será que eu perco? Não, não, não voar esse cara Deixa eu entrar aqui na fábrica desse cara Hello Ai, eu esqueci Opa Eu não vou Eu vou matar ele, galera Vamos ver Olá, amigo Eu sou um amiguinho Ok Nós somos time Olha o que eu faço aí, galera Olha o que eu vou fazer Eu sou muito besta Agora tá a granada, tá a granada Eita, pegou em mim Ele brinha comigo Olha aí, galera Isso aí, galera Isso é uma lição de vida Nunca abra a porta pra estranhos Olha aí JV é lição de vida, galera Ó, o cara deixa a porta aberta, ó Deixa eu... Nunca deixa a minha sua porta aberta, galera Aqui o celular é a granada do Batman Aí, ó Derrotamos o cara Caraca, é muito tope essa bombinha Sim, pra quem deve estar em dúvida De como jogar essas bombinhas Aperta a G e T, ó Tem no canto direito aqui, ó No lado direito G Joga letal Joga tático Tático é a fumaça Letal é a bomba Bom, estamos com 35 mil É, galera No começo a gente tinha nada Agora a gente tem, né Vamos comprar aqui a sala de ar Nossa Comprar um Mega Dropper Agora temos um Mega Dropper Quanto dinheiro a gente já deve estar? Ó, a gente botou agora Vamos ver quanto a gente está 30... Opa! Jurei que tem um cara aqui Jurei que tem um cara aqui Pera aí Olha direito isso aqui Ah, porque tem um cara Que pode voar, né Paraca, eu vi uma sombra Mas era a minha sombra Que medo Pra mim era o cara, galera Caraca Cuidado Vamos comprar agora A sala de armas Agora a gente pode Gastar uns dinheiro Em sala de armas E as coisas Agora vai ter várias coisas legais Como a roupinha do Batman Olha aí Comprar a roupinha do Batman E a armadura do Batman Vamos comprar a roupinha do Batman Vamos comprar a primeira armadura E a roupinha do Batman Por favor, né, galera Vamos ser o Batman primeiro, né Mas é 15 mil Então quando a gente está Conseguindo 15 mil Vamos tacar a vara dos caras Olha o cara ali Nem está vendo Porque está morrendo Eita Boa, mais um Eita, está queimando mesmo Eu tenho que cuidar Para não matar Para não matar Está querendo dar barra do caralho O cara vai ficar vendo nada Mas no jogo todinho Eu sou muito besta Pronto Agora nós Nossa Coitado da barra dos amiguinhos Ih, rapaz O cara voando ali Não, só quero ter se podido voar O Batman não voa, né Tronha O Batman Pode voar, né Pegar alguns poderes e tal Já passou por toda a operação Com a gente Pode ter descoberto algum poder Em outro planeta, não É Comprar a roupa do Batman Nossa, a manhã do Batman é caro Ô, louco Caraca Tem a música do Superman Mas Que legal Olha isso aqui Ô, louco Olha meus bracinhos de Batman Que da hora, galera Eu fico com os bracinhos do Kogama Roblox Eu confundo sempre Desculpa, galera Bom, estamos com 10 mil A gente já pode comprar muralhas Pra depois criar outro andar Novo, ô, louco Espera aí Eu perdi meus bracinhos Eu quero os bracinhos Pronto Agora eu tô os bracinhos de volta Quando eu botar arma eu perco Olha ali A galera brigando Vamos ver quem vai se meter O Batman O Batman Dá pra comprar uma garagem Será que dá pra comprar O carro do Batman Hum Fica a dúvida aí Opa Tem um cara aqui Cadê ele Opa Ele tem alto Opa O que é isso Ele dá pra entrar na minha fábrica Como assim, galera Pera aí Ó, amigo Com licença, né Você não é sua base, não Ele consegue dar uns pulos altão, hein Vocês viram Ih, eu acho que a gente já fez muitos inimigos, hein, galera Comprar uma hiperbike Ô Hiperbike, hein Deixa eu ver quanto é esse hiperbike Tô com 25 mil Dá pra comprar hiperbike, hein Deixa eu ver Ahn É, acho que eu também não conto nesse servidor, né Que triste Comprar hiperbike 25 mil Ô, louco Ô, louco Quando vocês estiverem estilos Vocês falam comigo, beleza, galera Olha isso Parece lá As bicicletas de Como é o nome De Tron Daquele filme Tron É Tron Ô, louco Eu vou ficar doido, galera Isso aqui Ah, você não tem estilo Como eu tenho Nossa Opa, peraí Calma, já tá aí Cuidado, cuidado, cuidado Galera, tem uma carteira, galera Quando for dirigir Não dirija que louco Que nem a galera aí, não Pronto Saindo da bicicleta Foi louco, foi louco, foi louco Foi o momento que eu fiquei em cima dessa bicicleta Foi inesquecível Mas, bom, galera Tem mais armaduras aqui do baixo Vamos pra comprar Mas eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Porque vocês já viram como funciona Meio que o minigame E é legal Vocês viram que é legal É muito divertido Você passar, tipo, horas jogando isso aqui Tipo, eu tô gravando há 40 minutos O vídeo vai estar cortado, lógico Mas, 40 minutos Isso é muito legal Só vou comprar o gol invisível Que significa vai invisível Que... Vamos ver o que é, né? Será que eu vou ficar invisível? Eu acho que sim Espero que sim Vai É a capa invisível É que realmente, né? É a capa Ô, louco Pra mim é falar Caraca, a capa não deixa invisível Mas... Caraca, peraí Olha, galera Pra vocês aí, ó Opa Amigo Caraca, o Kilorrain ali Nossa Matou o Kilorrain Olha, galera Vocês já podem ver que o Kilorrain É mais fraco que o Batman Amigo Vamos sair, ó Valeu Abraço E, bom, galera Então é isso Valeu Beijos E até Mais Vê E Tchau Tchau